E FALA GALERA! Daniel aqui do serve games vem comigo porque hoje a gente vai ver a nossa temporada nova e também um bônus muito legal para você fatorar bastante, então bora para esse conteúdo sem enrolação. Bom, antes da gente começar eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal porque semanalmente nós temos dicas e tutoriais aqui do Forza para você sempre estar avançando e crescendo, beleza? Bora lá! Bom, então para a gente começar aqui primeiramente vamos falar da nossa temporada, beleza? E para iniciar eu vou falar logo da série que nós vamos ganhar essa semana e se você concluiu a temporada anterior, essa semana você já vai ganhar esse Subaru Brat. Eu gostei bastante desse Subaru aqui, eu acho que ele vai ser um bom carro aí, tá? Provavelmente vai ser um carro que vai chegar a 20 milhões então se você tem a intenção de fazer dinheiro, esse é o momento certo de você começar a pesquisar por esse carro no leilão, é certeza que ele vai aparecer e sim mais barato, aí decorrer das semanas ele vai atualizando de preço até que ele suba para 20 milhões, eu vou atualizando vocês, fiquem atentos. Bom, então vindo aqui para a nossa temporada de outono, para começar a gente vai ter o nosso carro novo, que é esse Honda Trophy, acho que é assim que eu pronunciei, acho que é Trophy, né? Na verdade, mas é esse carro que vocês estão vendo aí, beleza? Um carro assim bem legal, confesso que talvez na terra seja um carro interessante aí e também é um carro de 20 milhões, carro novo sempre sobe de preço, então você pode estar esperando que ele vá subir de preço aí chegando a 20 milhões, se não a 16 ou 10 milhões, mas normalmente o foco é 20 milhões. Pesquisa esse carro hoje no Snipe também, vai ser interessante, você vai achar ele muito mais barato e posteriormente você vai conseguir vender, se você tem dificuldades para encontrar carros ou até mesmo para ganhar no leilão, cara, eu vou deixar um vídeo aqui no card para você dar uma olhada e ver as dicas desse vídeo, porque eu tenho certeza que vão melhorar e muito os seus lances no leilão, beleza? Bom, continuando aqui, a gente vai ter esse Veloster N, para mim é um carro assim bem comum, apesar dele ser um valor de 1 milhão e 800, mais ou menos ali no leilão, quem tem esse carro vai poder vender ele e já faturar uma grana bem legal aí, beleza? Mas quem não tem, quiser ficar para si mesmo, vale a pena também. Continuando aqui, a gente vai ter os nossos Forzatons, eu sempre falo para vocês fazerem, beleza? Aqui na nossa loja de Forzatons, a gente vai ter o Xtreme E, esse é o 58, vale muito a pena, um carro de 8 milhões, então se você quiser fazer 10 milhões bem rápido, é só você comprar esse carro aqui. Se você acompanha o canal semanalmente, você tem pontos de Forzatons, então claro que você vai conseguir fazer 10 milhões muito fácil, esse carro que ele vende, o pessoal compra esse carro por 8, e aí é só você vender o seu Veloster também, que aí vai totalizar aí os 10 milhões bem fácil, beleza? Aqui a gente vai ter também esse outro carro da Volkswagen, cara, ele é muito legalzinho esse carro aqui, eu acho ele muito top, eu gosto bastante dele na terra, por 300 pontos de Forzatons, talvez compense, beleza? Não pelo valor, mas pelo carro em si, eu acho ele um carro interessante, caso você queira pegar, vale a pena. Continuando aqui, a gente vai ter o nosso Alpine A110, carro legal também interessante aí, caso você não tenha para a sua coleção, vale a pena. Aqui a gente vai ter uma recompensa de buzina e super sorteios, beleza? Ainda bem que agora veio todos os super sorteios, e quem tiver Hot Wheels também vai ganhar mais um super sorteio, tá? Bom, a gente vai ter também esse Lancer MR2006, carro bem interessante, bem legal, eu gosto bastante. Cara, tenho certeza que vocês também gostam desse carro aqui, então é sua oportunidade de pegar ele de graça aí. Também vamos ter esse Toyota FJ40, um carro bem comum, tá? Na minha opinião, assim, não sei nem porque ele tá aqui, deveria ser um carro um pouco mais raro, mas ele veio aqui. Bonnie Shaker também, esse carro é legal, eu acho ele interessante, talvez ele valha a pena, tá? Questão de valor, ele é bem baixo, então não compensa tanto assim. Foto e colecionáveis, a gente já fez aí, tá no canal, se você não viu, vou deixar o vídeo aqui no card também. Rivais a gente já concluiu semana passada, se você não concluiu, conclua aí, você vai ganhar um ponto de temporada por cada um. E pra fechar aqui, o nosso Jeep Trike Hawk, acho que é assim que pronuncia, se eu tiver errado, me perdoe. Mas é um Jeep bem legal aí, vale a pena vocês terem também na sua coleção. Agora sim, eu quero passar uma dica pra vocês aí, referente aos carros que tem subido de preço, tá? Quem acompanhou a dica na semana passada, vai faturar uma grana muito top, talvez você não acompanhou, mas se você tá interessado em vender esses carros, então vai valer a pena pra você também. Olha essa dica aí. Bom, então o nosso primeiro carro que a gente vai falar é o nosso Mitsubishi Galante VR4. Carro muito legal aí, que semana passada era um carro novo, e eu tinha falado pra vocês que ele iria subir, e ele já subiu de valor, tá num valor incrível, e vale muito a pena se você pegou mais de uma unidade e vender. Caso você queira vender a sua também no momento, você vai lá e vende, né, porque posteriormente pode ser aquele abaixo de preço, e você consiga ele mais barato, fechou? Toyota MR95, esse carro aqui é muito legal, muito clássico esse Toyota aqui, eu gosto bastante dele, tenho certeza que não é só eu, e assim, hoje ele está a 20 milhões aí, subiu bem demais esse carro aqui de valor. E o pessoal paga 20 milhões por esse carro, se você fez o que eu tinha falado pra comprar várias unidades, agora é só vender, que já tá num valor legal e interessante pra venda. Toyota Sports 800, esse carro aqui ele demorou um tanto pra subir, mas ainda assim ele não atingiu o seu objetivo, que seria mais ou menos uns 10 ou 15 milhões ali. Ele está em torno de 6 milhões hoje, e ele basicamente não tem aqui no leilão, você procurar aqui no leilão você não vai achar, então vou mostrar pra vocês ele aqui, mas vale a pena sim você investir nesse carro aí, aguardar mais um tempo, porque eu tenho certeza que ele vai subir de preço, beleza? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, se você gostou não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, deixa também o seu comentário aí. É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo, fui!